E aí pessoal, tô começando mais um vídeo aqui no canal E mais um vídeo referente a anúncios, né? Que não tem nada a ver com o jogo Saints Row Akening Mas que é de promoção do mesmo, beleza? E pessoal, esse aqui é um anúncio bem top também Não que os outros não tenham sido tops, tá? Mas esse aqui, cara, é bem top e acontece meio que uma loucura no final Que não faz nada a ver com nada Eu vou comentar sobre isso, isso claro, é o meu ponto de vista O que eu assisti do anime, tá? E o que eu entendo até então sobre as armadoras e tudo mais Mas beleza, pessoal, deixa aquele like, se inscrever no canal Compartilhe, comenta aqui embaixo, quero saber sua opinião Tá bem legal sua opinião E cara, vamos lá, eu vou dar um play aqui Lembrando, primeiro eu vou assistir e depois eu volto aqui, né? Reagindo, vamos lá Então pessoal, vamos lá, cara Eu acho que vocês perceberam o que eu falei no finalzinho Que eu não entendi muita coisa Tipo assim, não é que eu não entendi aqui É, eu não tenho entendido alguma coisinha Tipo, porque não teve nada a ver, cara Mas vamos lá, vamos botar Começa aqui com o Seiya da Armadura Divina, né? Aqui já no céu, lutando com o Hades Olha, animação linda Isso eu tenho que falar e ressaltar todos os vídeos Que é muito linda a qualidade E tipo, a jogabilidade é aqueles jogos de Dragon Ball, né? Pessoal, quem já jogou Tem alguns também de Naruto Que é um pouco parecido assim também Mas olha a batalha bem intensa, né? E tá meio que por igual, ó O Seiya toma um pau ali Toma um combo muito top ali do Hades, né? Perde bastante PV Só que é aqui que eu não entendo O Seiya, pessoal Tá com a Armadura Divina Do nada ele se transforma Né? Tipo No Seiya da Armadura de Sagitário, mano É tipo assim É aqui que eu falo Que eu não entendi muito E que não tem nada a ver Porque, cara É... Até onde eu sei, claro, né? Até onde eu assisti também A Armadura Divina De Seiya lá De Pegasus Ela é mais forte Do que a Armadura de Sagitário Eu posso estar errado Não sei Comenta aqui embaixo Posso estar errado Mas até onde eu sei Eu acho que sim, cara É mais forte Né? Mas, cara Ele vai finalizar o Hades, pessoal Com essa Armadura Não faz sentido Tipo assim Fazia mais sentido Se fosse ao inverso No caso O Seiya tivesse Desde o início Lutando contra o Hades Com essa Armadura de Sagitário E do nada ali, né? Colocasse a Armadura Transformasse Com a Armadura ali Do Seiya Divino E aí sim Armadura Divina, né? E aí sim Fazia mais sentido Isso ao meu ver Lembrando Ao meu ver Até onde eu assisti ali, né? A Saga de Hades E tudo mais Mas... É o que eu falei, mano É o que eu não entendi muito É que nada a ver com nada Mas beleza Comenta aí Manda aquela flecha dourada Né? E sai explodindo tudo ali E finaliza o Hades E ganha Cara, muito top Muito top Muito lindo Olha isso aqui, mano Eu fico babando Nessa qualidade gráfica Que lindo, viu? Mas pessoal É praticamente isso Eu quero que você Comente sua opinião Ah, mas a Armadura de Sagitário É mais forte do que a Divina Não sei, cara Eu quero saber de vocês aqui Eu... Até onde eu sei Não é, né? Mas beleza Pessoal Deixa aquele like Se inscreva E até a próxima